Quem pensa que os idosos não se dão bem com o mundo virtual se engana, viu? Em São Vicente, um curso de informática está deixando os vovôs cada vez mais antenados. Olha só. O mundo está cada vez mais virtual e quem viveu e envelheceu uma sociedade cheia de interação humana e longe da tecnologia não quer mais perder tempo. O contato, quando a gente fala em contato, contato assim, eu estou na minha casa, eu consigo falar com meu filho, com meu parente, que esteja em outra cidade, em outro estado, em outro país. Por isso, o curso de informática para idosos nessa escola vicentina tem feito tanto sucesso. Que o diga a dona Olga de 70 anos. Segundo ela, não importa a idade para aprender e desenvolver novas habilidades. Estava precisando desse curso, porque nós temos que ficar moderna, né? Porque não dá. Mesmo com a idade, é muito importante saber a internet. Com 68 anos, a Doniara já tem uma certa intimidade com os computadores, como ela mesma diz. Com o curso, saiu do básico. E agora já manda e-mails, bate-papo e até criou seu primeiro Facebook. Fizeram o meu e-mail, fizeram o meu Facebook, aí depois fica fácil. Agora, eu queria aprender passo a passo. Os netos aí vão adicionar a senhora e falam assim, vai ter bronca virtual, né? Ah, com certeza. Com certeza. E isso, se uma pessoa está sozinha, está se sentindo um pouco triste, isso já melhora, né? O dia a dia da pessoa, esse é o objetivo. Sabe o que é mais legal? Todos esses jovens de azul aqui são monitores daqui estudantes da própria escola. Com isso, eles acumulam horas extras curriculares, as famosas horas de estágio. E além de ensinarem, também podem aprender um pouco mais, porque aqui tem muita experiência. Não é só tecnologia, não. Eles contam direto histórias pra gente, por que que eles vêm ao curso, porque às vezes querem conversar com um filho que está em outra cidade. Isso é muito interessante, porque é uma troca de conhecimento. Eles contam da parte deles e nós compartilhamos o que nós sabemos. Para se matricular é bem fácil, só que precisa vir presencialmente. Nada de mandar mensagem ou e-mail, viu pessoal? Ele comparece pessoalmente ao atendimento da escola, dá seu nome e telefone, o nome vai pra uma lista de espera e quando começar a outra turma, nós ligamos e iniciamos essa nova turma. E se você se interessou pelas aulas, a escola fica na Avenida Presidente Wilson, número 1013, no bairro do Itararé, em São Vicente.